Opa, tudo bem com você? Aqui é o Léo Amoíra, empreendedor digital, se é a sua primeira vez aqui no canal. Aqui a gente fala absolutamente tudo sobre negócios digitais, eu dou dicas de ferramentas, tutoriais, coisas que você pode utilizar para ganhar velocidade e melhorar o seu negócio digital. E olha, esse vídeo vai dar uma trabalheira louca para fazer, eu tenho certeza, principalmente na parte de edição. Então, se você puder me ajudar clicando no botãozinho de like aqui embaixo e também se inscrevendo no canal, eu agradeço demais porque essa é a única forma do YouTube saber que isso aqui tem que ser compartilhado. Esse não é o primeiro vídeo de e-mail marketing aqui do canal, eu já gravei um falando sobre o Nitro News, que é uma ferramenta brasileira, vou deixar aqui na descrição. Também gravei um falando sobre o MailerLite, que é inclusive um dos serviços que eu utilizo hoje em dia nos meus negócios para poder ter automações de e-mail. Já gravei um vídeo também falando sobre o MailerLite da Builderall e agora chegou o momento da gente falar de uma das melhores ferramentas de e-mail marketing que existe hoje, que é o ConvertKit. Cara, só para você ter uma ideia, grandes nomes do mercado de marketing hoje utilizam o ConvertKit e essa é uma ferramenta que eu acho que eu nunca vi um e-mail deles cair numa caixa de spam. Pelo menos os que eu recebo, eu sempre que recebo e-mail que cai no spam, então eu vou lá e tento olhar qual é o serviço de e-mail que está disparando aquilo ali. Mas do ConvertKit a gente nunca vê caindo no spam, cara. E assim, claro que isso não tem muita coisa a ver. Ah, eu vou usar ConvertKit e nunca vou cair no spam. Claro que não, se você usar seu e-mail marketing para fazer a parada errada, você obviamente vai cair no spam. Você tem que mandar e-mail para quem pede, para quem se inscreve nos formulários, você tem que utilizar a parada da forma certa, tá? Eu vou para a tela aqui, então, fazer esse tutorial para você. E é muito simples, eu considero o ConvertKit como uma das ferramentas mais fáceis de você utilizar e realmente, cara, ela é muito boa. Antes da gente entrar aqui na parte login, deixa eu te mostrar o valor dessa ferramenta aqui, porque não é uma ferramenta barata, porém, ela tem uma versão gratuita aqui, ó, que contempla até mil inscritos, né? Então você pode ter uma lista de contatos aí com até mil contatos. E a única diferença dela, da versão gratuita, até nisso eles são simples, né? A única diferença da versão gratuita para a versão paga, completa, é que na gratuita você não tem funil de e-mail automatizado. Você não tem como criar uma sequência automática de e-mails e isso, na minha opinião, não descredibiliza a plataforma em forma nenhuma, de jeito algum. Porque é um recurso importante? É. Só que para quem está começando, isso daqui já é uma mão na roda e ajuda demais. E olha só, como você pode ver, a ferramenta é boa, tá? Estou te apresentando aqui uma das melhores do mercado, se não a melhor. E olha o precinho dela, tá? Para mil, né, no plano completo, 29 dólares. O que, batendo o dólar aí assim, que cacetada, já deve estar aí para lá de 150 reais. Então, deixa eu te mostrar, né, só para você ver que realmente é uma ferramenta cara. O preço dela é baseado na quantidade de inscritos. Então, quanto mais inscritos, ele vai aumentando o preço. Então, se eu subir aqui de mil para 3 mil, ele vai de 29 dólares para 49 dólares. Se eu subir de 3 mil para 5 mil, vai para 79 dólares. Então, realmente, não é uma ferramenta barata, mas a versão gratuita dela é muito top. E é isso que eu queria te mostrar. Vamos fazer o login? Vamos fazer o login? Então, a gente vai clicar aqui no Sign Up Free. Deixa eu abrir uma guia anônima aqui. E aqui você vai fazer o seguinte, ele vai fazer umas perguntinhas para você. Está perguntando aqui se você já usa o e-mail marketing. E, ah, lembrando, se você tem dificuldade com inglês, não tem problema nenhum. Usa o Google Chrome aí. Aqui em cima é só você clicar aqui no tradutor. Clica em português. E ele já traduz tudo para você automaticamente, né? Viva a tecnologia nos dias de hoje. Então, vou deixar em inglês aqui mesmo. Está perguntando se já usa o e-mail marketing. Eu vou dizer que sim ou que não. Eu vou dizer que não. Estou começando agora. Ah, legal. Ele diz, o ConvertKit é excelente para iniciantes. Você tem um site? Cara, pode ser que você tenha só o canal do YouTube. Pode ser que você não tenha um site. Você pode ter um domínio, como o leonardamoi.com, tá? No meu caso aqui. Mas pode ser que você não tenha um site. Eu tenho um site. Mas vamos levar em consideração aqui que eu tenho só meu canal do YouTube. Vou clicar em não. E aqui ele está pedindo. Última etapa. Faz aí o credenciamento. Coloca o seu e-mail. Escolhe uma senha. Clica nesse botãozinho aqui para dizer que você concorda com os termos. E clica no botãozinho vermelho para poder iniciar. Imediatamente, imediatamente depois de você fazer isso, você vai ser levado para uma tela como essa aqui. Está vendo? Você vai ser levado para uma tela como essa aqui. Deixa eu puxá-la para cá. E o ConvertKit é extremamente simples. Extremamente simples. Olha o menu superior. Landing page. O formulário. Para a pessoa se inscrever, né? Do lado. Lista de inscritos. Legal. Lista de e-mails. Legal. Lista de automações. E acabou. É só isso. Está vendo? Não tem dificuldade aqui. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Olha lá. Página de chegada. De formulários, inscritos, transmissões, automações, aprender. Não tem nada mais fácil do que isso aqui. Não tem dificuldade nenhuma nisso daqui. E aqui eu vou entrar aqui. Antes de a gente começar a fazer a nossa landing page, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui. Leonardo da Moia. Eu já coloquei uma foto minha aqui, né? Se você vier aqui no seu profile. Your profile. Ele vai pedir aí seu nome, né? Se você quiser colocar uma fotinha ali. Ele puxou essa foto do meu gravatar. Tá? Lá do meu blog. Então eu não coloquei essa foto. Ele puxou automaticamente. E é basicamente isso. Aqui na parte de account settings, você tem o seguinte. Você tem o nome da companhia. Eu coloquei meu nome mesmo. Leonardo da Moia. O domínio da conta. Eu coloquei também o meu nome. Ele já cria para você automaticamente. Essa extensão aqui. .ck.page. E aqui ele pergunta qual é a home page. Não tem nenhuma landing page criada. Então não tem home page nenhuma. Aqui é um API, né? Que ele dá para você utilizar junto com o WordPress. E por aí vai. O que você vai fazer aqui? Deixa eu entrar nessa abinha aqui de e-mail. Bom, essa aqui é uma das áreas mais importantes de configuração que a gente tem que fazer. E praticamente uma das únicas, tá? Eu preciso adicionar um remetente de e-mail. A partir do qual eu vou enviar e-mails. Lembrando, não dá, não pode usar de forma nenhuma Gmail, Hotmail, e-mail Yahoo, nada desses negócios. Ball, e-mail gratuito, tá? Não pode utilizar e-mail globo.com, nada disso. Você tem que utilizar um e-mail profissional conectado ao seu domínio. O que é o domínio? É o nome do seu site. Se você não sabe nada sobre domínio, cara, talvez não seja a hora ainda de você entrar para o mundo do e-mail marketing. Primeiro, tenta conhecer um pouco sobre domínio e e-mail profissional. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição e passando aqui no card também, que te ensina como criar um e-mail profissional somente tendo um nome de domínio, tá? Vou deixar esse primeiro passo para você pausar isso aqui. Vai lá. Primeiro faz o seu e-mail profissional e depois você volta aqui para continuar. Tranquilo? Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui, add the from address. Então eu vou colocar aqui, ó. É o remetente, né? Então vai ser leonardoamoir e aqui no e-mail eu vou colocar oi arroba leonardoamoir.com. Tá aqui. É o e-mail que eu vou usar para mandar mensagens com o ConvertKit. Add, ele diz assim, ó. Tá agora aguardando você confirmar. Então tem que acessar meu endereço de e-mail agora para confirmar. Vamos lá? Tô aqui, dá uma olhada só. Ó, verifique seu endereço de e-mail com o ConvertKit. Vou clicar aqui. E pronto, ó. Você já observa que aqui já aparece confirmado para mim. Beleza. O que eu preciso fazer agora, ó? Eu preciso agora colocar aqui os horários padrão e o fuso, né? Para envio de e-mails. Eu vou deixar tudo aqui, ó. De segunda até domingo aqui separado. Tudo marcadinho. E aqui por volta das... Eu vou colocar 9 da manhã. 9 a.m. E aqui eu vou colocar Brasília. Horário de Brasília. Beleza. Aqui no endereço, é muito importante você colocar o endereço que vai aparecer lá no rodapé do seu e-mail para poder estar aí de acordo com a legislação anti-spam. Então você tem que colocar. Vou colocar qualquer um aqui só para a gente fazer esse teste. Brasil. Pronto. Coloquei o endereço qualquer aqui só para a gente fazer esse teste. E agora, deixa eu dar um save aqui nessa parada. Ele salvou. Agora eu vou voltar aqui e vou verificar o meu domínio. Eu preciso, assim como eu fiz lá no tutorial do Neutron News, no tutorial do MailerLite, eu preciso adicionar aqueles SPF, CNAME, aquelas paradas, tudo lá no zone DNS da minha hospedagem. Então aqui eu vou clicar em Verify Your Domain e ele pergunta, olha lá, verifique o domínio que você está enviando e-mail. Então, por exemplo, se você enviar e-mail do leonardoamui.com, digita ele aqui, leonardoamui.com. Você vai colocar o endereço do seu site aqui. Verificar. Olha só, ele me dá dois registros CNAME para eu adicionar lá no zone DNS da minha hospedagem. Você pode estar utilizando o cPanel para fazer isso ou pode estar utilizando, sei lá, o Cloudflare. Eu vou fazendo os dois para você aprender. Aqui dentro da minha hospedagem cPanel, está vendo? Aqui da Gulbachs, que inclusive o cara, que hospedagem top, hein? Se você não conhece a Gulbachs, é uma baita recomendação. Eu vou clicar aqui na aba de Domínios, Zone Editor. Aí vai ter aqui, ó, zone records para leonardoamui.com. Ele pediu para eu adicionar o quê? Dois registros do tipo CNAME. Aí tem aqui, ó, o host e o valor. O host e o valor. Muito simples. Primeiro eu vou copiar aqui o host, ó. Copia. Adicionar registro CNAME. Copia o host aqui no nome. E o valor vai entrar aqui em registro, ó. Copia aqui o botãozinho, ó. Só clicar no botãozinho Copy e já vai. Só com o mouse você faz tudo, ó. Nem tem chance de erro. Adiciona. Vamos adicionar mais um CNAME agora, né? Deixa eu copiar esse outro aqui de baixo. Então, ó, adiciona mais um CNAME. Copia e cola. Volta lá. Copia. E cola. Agora eu vou te mostrar como é que faz isso daqui no Cloudflare. No Cloudflare também é bem simples. Você vai adicionar aqui a DD record. Tipo CNAME. E aí é a mesma coisa, ó. Vem aqui. Copia o primeiro. Cola. Copia o segundo. Cola. Desmarca a nuvenzinha. E salva. Vou fazer aqui também com o de baixo, ó. Outro registro do tipo CNAME. Vou copiar aqui o host. ADD CNAME. No name aqui, né? Que é o host. Eu vou copiar e colar aquele primeiro. Pego o segundo aqui, que é o valor do registro. Do target. Aqui no caso, né? E copio e colo ele aqui. Desmarca a nuvem e salva. Olha que simplicidade, cara. Verificar o domínio. Muito simples. Muito, muito simples. Tá lá. Os dois CNAME que eu acabei de adicionar estão aqui dentro da Cloudflare. Deu pra você pegar aí, né? Agora é só eu clicar no botãozinho Validate. E... Tchan, 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 tchan. Num passo de mágica, ele vai lá e vai dar esse daí pra mim, ó. Seu domínio, leonardamui.com, foi validado. Pronto. Pronto. Tudo que eu fiz aqui tá certinho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou salvar isso daqui. E pronto. Na parte de e-mail agora tá tudo certo. Falta só mais um detalhe. Só mais um detalhezinho pra deixar tudo rodando de boa. Como eu vou utilizar as landing pages do ConvertKit, eu também quero fazer a verificação do domínio pra usar com páginas. Lembrando, essa verificação que eu acabei de fazer aqui, de e-mail, foi pra poder enviar e-mails. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no Custom Domains, aqui na barra lateral. Aqui dentro do Custom Domains é o seguinte. Se eu tenho um site, leonardamui.com, e vamos supor que eu queira criar uma landing page, tipo, sei lá, lp, ou tipo convertkit.leonardamui.com. Eu posso usar também lp, de landing page, ponto leonardamui.com. Eu posso adicionar isso daqui, aqui. Então ele tem aqui, ó, records de DNS, que eu posso criar arquivos do tipo A, lá dentro do zone DNS. Eu não criei do e-mail, ser name. Então, eu posso criar agora do tipo A. E aqui no host, né, que seria o subdomínio que eu quero utilizar, direcionando pra esses endereços de IP que estão aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, só pra fazer um teste, ó. Você vai vir aqui, ó, por exemplo, tô usando o Cloudflare, né, mas poderia ser lá no cPanel também, no zone DNS. Vou vir aqui, adicionar record tipo A, aqui no root. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o subdomínio que eu quero. Então eu vou colocar aqui, assim, ó, lp, de landing page, já apareceu aqui pra mim, ó, lp.leonardamui.com, tá vendo? Eu não preciso colocar lp.leonardamui aqui, nada disso não. É só colocar o name lp. E aqui, no ipv4, é o endereçozinho que ele me passou aqui. Eu vou copiar. Tá aqui, ó. Fiz pro subdomínio lp. Beleza, tudo certinho por aqui. Vou dar um refresh aqui pra ver se ele verifica. E pronto, cara, tá tudo feito aqui. A gente agora já pode começar, retornar aqui pra página inicial do ConvertKit. Agora todas as verificações de e-mail lá já foram feitas. Eu já tô pronto pra mandar e-mail. E o primeiro passo que eu tenho que seguir, olha que facilidade. Eu vou criar aqui uma landing page pra poder capturar o e-mail das pessoas e enviar uma recompensa. Nesse caso aqui vai ser um desconto de 5% em um tema de WordPress. Então eu vou vir aqui na landing pages e forms. Vou clicar aqui no botãozinho, ó. Create new. E aqui ele pergunta, você quer um formulário pra você colocar no seu site, no WordPress? Ou você quer criar uma landing page? Eu vou criar uma landing page. E aqui, ó. Deixa eu ver um modelo legal aqui que me agrada. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui, gostei desse aqui, ó. Choose. Escolhi ele aqui. Legal, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui esse fundo aqui. Tem um lápis, né? Eu vou trocar esse fundo aqui. É muito simples de mexer nisso daqui. Olha que fantástico. Primeira coisa aqui, ó. No styles, aqui em cima. Eu vou aqui, ó. No fundo. E aqui eu posso selecionar uma imagem no meu computador. Selecionei até uma aqui. Mas tem também o quê? Puxar a imagem no Instagram. Dá pra puxar. Dá pra poder colocar aquelas patterns de fundo. Que são tipo aquelas coisas. Aqueles elementos que você coloca em fundo de imagem, né? Fica legal. Mas também dá pra utilizar a do Unsplash. Que é aquele banco de imagens sem direitos autorais lá, né? Com direitos, na verdade, livres pra utilização. Então eu vou colocar aqui, sei lá. WordPress. Vamos ver se fica bom. Ó, gostei dessa primeira aqui. Vou deixar essa. Ótimo. Aqui eu vou trocar o fundo. Vou tirar esse fundo aqui. Vou colocar um branco. Vamos ver se vai ficar bom. Show. Aqui, antes de botar o fundo branco, pra ficar fácil de eu ver. Deixa eu mudar as cores das letras e do formulário primeiro. Então aqui eu vou tirar esse daqui. Vou colocar esse roxo aqui, ó. Deixa eu copiar esse roxo. Isso aqui é um plugin que eu utilizo no Google Chrome chamado Eyedropper. Muito bom pra você pescar as cores da internet. Então aqui, ó. Deixa eu só mudar os textos aqui. A cor dos textos. Do formulário também. A cor do formulário. A borda do formulário. Depois eu vou trocar a cor aqui, ó. Do botão também. Depois você vai entender o que eu vou fazer. A letra eu vou botar branca. Esse aqui também vou deixar roxo. E o fundo agora, agora sim, né. O fundo, eu vou deixar ele brancão aí. Tá vendo? Show de bola, né. Poderia até colocar esse daqui no cinza. Ficaria legal. Olha lá, ficou legal. Bom, aqui no botão Subscribe eu vou colocar aqui, ó. Só editar ele aqui mesmo. Você escreve em cima dele aqui, ó. É... Quero 5% off no WolfWP. Tá lá. Quero 5% off no WolfWP. Dá pra botar aqui aquela... Aquele arredondamento de borda, olha só. Mas nesse caso aqui eu vou deixar ele assim mesmo. E aqui eu vou colocar uma fonte bold ou normal. Um bold ficou muito bold, né. Vou deixar ele no normal aqui. Legal. Gostei demais. Tá show de bola, sim. Deixa eu mudar agora o título, né. Vou colocar aqui assim, ó. Copie. O código ao lado. Vou botar assim. Zip 5. E agora nesse texto aqui de baixo eu vou colocar... Deixa eu ver, ó. Tem mais aqui. Olha que legal. Dá pra ser até arquivo aqui. Aqui nesse texto eu vou colocar assim. Ó. Com o código copiado, digite seu e-mail no campo abaixo e escolha em seguida o plano desejado do tema WolfWP. No carrinho de compras, adicione o código que você copiou para obter o desconto. Aqui embaixo eu vou colocar uma imagem. Tá aqui, ó. Até fiz já o upload dela aqui. Vamos ver se ela aparece. Olha lá. Top, né. Tá aqui a imagenzinha. Dando as instruções, né. Onde que a pessoa coloca. Aí aqui, ó. Onde tá escrito e-mail address. Tá vendo aqui? Eu vou tirar esse e-mail address. Eu vou colocar assim, ó. Seu e-mail. Pronto. Seu e-mail. E aqui no botão, quero 5% off no plano WolfWP. Aqui tem uma mensagenzinha, ó. De respeito à privacidade. Então, eu vou colocar assim, ó. Cheguei ela até aqui para o lado, né. Ó. Nós respeitamos sua privacidade. Nós respeitamos a sua privacidade. Descadastre-se a qualquer momento. Top, né. Tá pronto, cara. Esse íconezinho do ConvertKit eu não posso tirar. Na versão free. Então, a minha landing page, ela tá totalmente pronta. Seu e-mail. Vamos colocar uma paradinha assim, ó. Digite aqui o seu e-mail. Pronto. Ficou melhor. Tá pronto. O que eu vou fazer agora? Deixa eu dar um preview. Olha lá. Ficou muito top. Ficou top demais. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um save and publish. Mas antes de salvar, deixa eu ver se tem outras coisas que eu posso adicionar. Eu já posso escolher o domínio novo. WolfWP.Leonardo.com. E aqui, no nome da página, eu vou colocar cupom. Cupom. Beleza. Adiciona. Deixa eu deletar isso aqui de cima. E ficou muito legal aqui agora. Ficou com URL personalizado super bacana. Aqui embaixo, ele pergunta o quê? Você quer mandar uma mensagem quando a pessoa preencher o formulário e clicar aqui? Você quer mandar uma mensagem de sucesso ou quer redirecionar para uma página externa? Eu quero redirecionar para uma página externa. Que página é essa? É a página de afiliado. É o meu link de afiliado que vai levar lá para as opções do tema, para a pessoa escolher o plano que ela quer e pagar. Então, eu vou colocar aqui para redirecionar ela para uma página externa. Lembrando que, nesse caso, independente da pessoa colocar o e-mail certo ou o e-mail fake, o e-mail errado, ela vai ser redirecionada de qualquer forma para a página de venda do produto que eu estou colocando aqui. Esse aqui é um recurso muito legal, porque isso não significa que a pessoa está inscrita na minha lista de e-mails. Não significa que eu já estou ocupando um contato dos mil que eu tenho disponíveis gratuitamente com essa pessoa que deixou o e-mail fake. Isso a gente tem como corrigir utilizando a opção logo abaixo aqui que você já vai ver. Então, deixa eu fazer os ajustes aqui. O link de afiliado foi. Show de bola. Aqui na parte de baixo do e-mail. Aí, é aqui que é a parada. Enviar o e-mail de confirmação? Sim. Então, está aqui. Se eu deixar marcado aqui, auto confirm new subscribers, ele já dá uma mensagem. Por que você não deve auto confirmar? Justamente porque se a pessoa botar um e-mail fake ali, vai ocupar um contato aqui da minha lista. Eu não quero. Eu quero e-mails reais. Então, eu não vou marcar isso daqui e vou aqui editar um e-mailzinho de confirmação. Então, aqui nos e-mails, eu vou colocar aqui o remetente, aquele e-mail que eu confirmei. E aqui, importante. Confirme a subscription. Eu vou colocar assim. Confirme sua inscrição na minha lista de assinantes Elite. Ele dá aqui. Obrigado por se cadastrar. Clique no botão abaixo para confirmar. Vamos mudar aqui o nome. Está escrito no botão. Confirmar. Inscrição. Pronto. Aqui embaixo já tem aqueles links, né? Automaticamente do spam que eu te falei. Ele já coloca o endereço aqui. Tudo certinho. Tudo bonitinho. E agora eu vou clicar aqui no save. O e-mail está bem legal. Agora que eu já fiz isso, o que acontece? A pessoa somente vai entrar na minha lista de e-mails aqui do ConvertKit se ela confirmar aquele e-mailzinho de confirmação lá. Beleza? E agora ele me dá uma outra opção aqui. Olha que legal. Depois de confirmar, quer que redirecione para uma URL ou quer que redirecione para um download de um arquivo. Já pensou se você estivesse entregando um PDF? Seria exatamente aqui em download de arquivo que você iria carregar o seu PDF para poder o ConvertKit entregar isso para você. Então, nesse caso aqui, eu vou mandar ele para uma página de obrigado, né? De inscrição confirmada, no meu caso aqui. Porque ele já foi redirecionado para a página do produto na primeira etapa, que foi essa etapa aqui do preenchimento do formulário. Então, ele preencheu o formulário e clicou no botão, foi redirecionado para a página do produto. Se eu estivesse dando um e-book aqui, eu teria que fazer o quê? Bom, eu iria mandar uma mensagenzinha de sucesso e só iria entregar o e-book após a pessoa se inscrever aqui no meu e-mail, entendeu? Entendeu? Tranquilo isso daqui, cara? Muito top. Então, deixa eu ver o que é isso daqui. Ó, isso aqui ele diz, ó, aqui na parte de avançadas, é, configurações avançadas, ele pergunta o que você quer mostrar para as pessoas que retornarem aqui. Bom, eu vou mostrar, né? Continuar mostrando o formulário. Beleza, vou deixar isso daqui certinho, tudo certinho por aqui, não vou mexer nada aqui. Aqui são algumas coisas de SEO, tá vendo, que eu posso fazer? Aqui eu posso colocar assim, ó, cupom 5% off no WolfWP, em qualquer plano do tema WolfWP. E aqui na imagem, isso daqui, se eu compartilhar esse link aqui nas redes sociais, é isso aqui que vai aparecer no título, na descrição e aquela imagenzinha que aparece lá no Facebook. Então, aqui eu vou fazer o quê, ó, vou clicar aqui e vou, sei lá, escolher uma imagem. Vou pegar a foto de um lobo aqui, ó, esse lobo aqui tá top, ó, vamos pegar esse aqui, Patrick. Tá lá, vai aparecer a foto do Patrick aqui. Aqui, se eu tiver algumas coisas aqui, ó, de Facebook Business, quiser colocar aqueles, é, aqueles, é, coisas de Analytics, né, eu coloco aqui. Nesse caso aqui, deixa eu ver o que acontece, ó, Analytics, vou pegar meu Analytics, vou colocar aqui. Copiei, colei ali, deixa eu salvar e publicar aqui agora. Beleza. Então, a minha landing page tá feita, tá pronta, a gente já pode, inclusive, visualizar ela, tá? Vamos ver o que acontece agora quando a pessoa tenta se cadastrar? Eu vou utilizar aqui um outro e-mail, que é um e-mail que eu tenho aqui, pra testes. Então, tá aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, com o código copiado, vou copiar, vamos ver se vai funcionar. Copia. Agora eu venho aqui, digite aqui o seu e-mail. Vou colocar o e-mail aqui, então, vamos colocar aqui. Quero, vamos ver se eu vou ser redirecionado automaticamente pra página de venda do produto, hein? Cliquei. Foi. Funcionando de boa, tô aqui na página. Bom, aqui tá funcionando, a gente já viu que tá. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos meus subscribers. Quantos subscribers eu tenho aqui na minha lista? Nenhum. Por que que eu não tenho nenhum subscriber? Porque, lembra, a pessoa ainda não confirmou o e-mail dela. Se ela tiver colocado o e-mail fake lá, pra mim, tanto faz. Ela foi pra página do produto, tá? Ela não confirmou o e-mail. Aqui eu só vou ter realmente acesso às pessoas que realmente querem fazer parte da minha lista de assinantes. Vou acessar meu e-mail aqui agora e vou clicar lá pra confirmar, pra ver o que acontece. E olha lá. Confirme sua inscrição na minha lista de assinantes Elite. Oi, Leonardo Amoyi e tal. Obrigado por querer fazer parte da minha lista de assinantes Elite. Clique no botão abaixo para confirmar sua inscrição. Tá aqui. É um prazer imenso ter você aqui. Forte abraço. Show de bola. Repara que eu vou clicar no botão e vai receber aquela mensagenzinha de obrigado. Subscription confirmed. Tá vendo? Isso aqui talvez eu possa até customizar, botar em português. Legal. Agora, vamos voltar aqui e dar um F5 e olha quem já aparece lá na minha lista de inscritos. O Leonardo Amoyi. Olha ele lá. Agora, vamos fazer um último teste aqui pra gente terminar esse vídeo. Vou mandar um broadcast pro Leonardo Amoyi, tá? Vamos mandar um broadcast pro Leonardo Amoyi. Então, clica aqui em broadcast. Tá? Vou mandar um e-mail pra minha lista. New broadcast. E aqui tá lá, ó. Quem que vai enviar? Vai ser o Leonardo Amoyi, né? Aqui é o remetente. Quem que vai receber isso daqui? Todos os inscritos. Todos os inscritos. Tá vendo? Eu posso mandar pra aqui, ó. Inscritos em uma lista tal. Segmento tal. Inscritos frios, né? Assinantes frios. Aqueles que interagem pouco. Eu posso segmentar bem isso daqui. Aqui, nesse caso, eu vou deixar pra todos, tá? E aqui no assunto, ó. Broadcast Description. Isso aqui é só pra eu poder me basear aqui mesmo. Pra eu poder me identificar o assunto disso daqui. Não é o que vai aparecer no assunto do e-mail da pessoa, não. Então, eu vou colocar assim, ó. Teste. Só pra eu saber que foi um teste. Next. Aí, agora sim. E-mail subject, né? É o assunto do e-mail. Olá. Esse é um e-mail teste do ConvertKit. Oi, Leonardo. Se você está recebendo isso aqui, é porque tudo deu certo. Vamos personalizar isso daqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos personalizar. Deixa eu colocar uma fonte aqui. Uma fonte 18, né? Maior. Mais bonito. Tá tudo muito lindo. Cara, é muito fácil de usar isso aqui. Cara, que troço fácil. Ó, dá pra mudar a cor. Dá pra inserir uma imagem. Dá pra inserir muita coisa legal aqui. Muito bom. Muito bom mesmo, tá? Tá? Vou deixar só isso daqui mesmo. Uhul. Abração. Leonardo. Bom. E-mail template. Só texto, né? Que é esse daqui mesmo. Que eu gosto mais. Eu acho que o alcance dele é muito melhor. Vou clicar em Next Step. Tá aqui. Preview, né? É assim que a pessoa vai ver o e-mail. Assim que chegar. E agora eu vou enviar. Só tem uma pessoa na lista. Que é o que eu cadastrei lá. Vamos mandar pra ele. Enviar. Ou eu posso enviar agora. Ou eu posso agendar o envio. Pra data. Vamos ver aqui. Dá pra agendar a data e o horário. Tá vendo? Mas nesse caso, eu vou enviar imediatamente. Pronto. Olha lá. Olá. Esse é um teste do ConvertKit. Se você tá recebendo isso aqui. É porque tudo deu certo. Uhul. Abração. Cara. Fantástico. Demais. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado você a entender como é que funciona o e-mail marketing de forma descomplicada. Espero de coração que isso daqui faça parte, assim, do seu dia a dia como empreendedor digital. E é isso, cara. ConvertKit é uma das melhores ferramentas. Lembrando que na versão free a gente só não tem acesso à parte de automação de campanhas. Mas você viu que simplicidade? Viu? Que facilidade pra se comunicar com seus inscritos, com seus contatos de graça. Landing page. Tudo de graça. É isso aí. Deixa o teu like pra mim. Se inscreve aí no canal. Mais uma vez. Ativa o sininho. E compartilha isso com seus amigos. Joga em grupo de Facebook. Manda pelo WhatsApp. Me ajuda. Tá bom? Um abraço grande pra você. A gente se vê em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.